Bota a buceta na reta dos cria porque não vai pegar lá bolado Sequência de toma, sequência de vapo Bota a buceta pro Bertolosi porque ele vai pegar lá bolado Sequência de toma, sequência de vapo Tenta, tenta na pica dos cria, tenta, tenta na pica dos cria A Olivia tá sentando e o copa já ficou puto Tenta no boto, tenta no boto Bota a buceta pro Bertolosi porque ele vai pegar lá bolado Sequência de toma, sequência de vapo Sequência de toma, sequência de vapo Sequência de toma, sequência de vapo É que é o ritmo da flama do Pixote, caralho Bota a buceta na reta dos cria porque não vai pegar lá bolado Sequência de toma, sequência de vapo Sequência de toma, sequência de vapo Kw relates pra blanca Bota a buceta pro Bertolosi porque ele vai pegar lá bolado Sequência de toma, sequência de vapo Sequência de toma, sequência de vapo Sequência de toma, sequência de vapo Pepet turma, sequência de yoga Tenta, tenta na pica dos cria Pipet turma,igmora A Olivia tá sentando e o copa já ficou puto заметando essas coisas Tentando, psychology Tentando vossa E o senador andro Bota a buceta pro Berton Lodge porque ele vai pegar lá bolado Seqüência de toma, sequência de vapo Seqüência de toma, sequência de vapo Seqüência de toma, sequência de vapo Esse é o ritmo da prova do Pixote, caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado